Depois do feriado, aqui estou novamente com a coluna Circuito, para ajudar vocês a se programarem para esse fim de semana. Nos cinemas de Resende, tem a pré-estreia do filme Prometeus em 3D. Já em Volta Redonda, no Cine Gacemes, o filme A Dançarina e o Ladrão vai começar a passar hoje, sexta-feira. E nos cinemas da região, a estreia é o filme infantil Madagascar 3, Os Procurados. O teatro estará movimentado a partir da próxima semana, portanto, na coluna Circuito de semana que vem, eu trago a programação completa para vocês. Já os grupos de teatro da região, uma boa notícia, o 12º Festival de Teatro de Resende está com as inscrições abertas até o próximo dia 15, sexta-feira que vem. Os interessados podem retirar a ficha de inscrição e todo o regulamento no site da Prefeitura de Resende. Lá você vai encontrar todas as informações para participar do festival. E a programação das baladas também está animada esse fim de semana. Hoje, no Estúdio 54, tem a Festa Junina, com o grupo Dito e Feito. E amanhã, a festa vai ficar por conta das bandas Madame Zero, BP Samba Club e da dupla Vitor e Yuri. No Black Jack, hoje, tem tributo ao Djavan com o cantor Felipe Torres. Lembrando que o grupo de pagode BP Samba Club estará também hoje no projeto Volta Redonda da Samba, no Memorial Zumbi, na Vila Santa Cecília. O projeto é totalmente gratuito. Em Partido Alferes, a Festa do Tomate já começou. É uma festa bem tradicional. E hoje tem grupo Tradição e o cantor Seu Jorge. Já amanhã, será a vez dos cantores Arlindo Cruz e Marcelo Ledois. E no domingo, para encerrar a festa em grande estilo, novamente aqui na região, estará a dupla Jorge Matheus e o grupo Chica Banana. Já amanhã, na Estação Penedo, vai ter show com o cantor Billy Paul. E na terça-feira, Dia dos Namorados, na Boate Porão, vai ter show com o Naldo. E no mesmo local, no próximo dia 16, vai ter show com o Lulu Santos. Bom, é isso. Como vocês já sabem, a programação completa da coluna Circuito pode ser encontrada no site do Diário do Vale. Assim como endereços, telefones e horários completos de exibições dos filmes. Se você tem algum evento e quer vê-lo divulgado aqui na coluna, é só mandar um e-mail para lazer.diariodovale.com.br Bom fim de semana. Aproveitem. Tchauzinho.